É importante as pessoas pararem um pouquinho para pensar no que é o universo, na dimensão que é o universo. Se a gente for medir, como os cientistas já mediram, que o que existe de físico no universo hoje não chega a 1%. Todo o restante, será que é o nada? Será que não tem nada? Algo tem, né? Será que não tem nada? Isso daí pega um gancho daquilo que você está falando. Se existe, veja só, gás, algum tipo de gás nesse universo, não é um vácuo que não tem nada, certo? Isso é comprovado. Será que não existe alguma coisa ali para que esse gás possa estar ali? Ou a gente acha que aquilo é reserva para poder alimentar a vida nos planetas? Ou a vida dos seres que habitam o planeta? Então, quando você se predispõe a estudar do homem, do seu ser primitivo, e começar a estudar tudo aquilo que Jesus ensinou, começar a buscar através da sua humildade, da sua simplicidade, esse conhecimento que é disponível a todos, não estar restrito a quem quer que seja, tudo depende do seu interesse. Por isso que eu sou a favor que cada um estude de tudo, aprenda de tudo, principalmente o campo da história do mundo, a história da humanidade, que isso faz parte da nossa vida, da nossa existência. Certo ou errado, concordando ou não concordando, esses fatos históricos, eles ajudam a gente a buscar o sentido de aprendermos tudo isso, a nossa evolução. Para nós, um dia, muita gente às vezes pergunta o que é Deus, quem é Deus, como que é Deus, a gente vai parar de perguntar essas bobagens e vai começar a seguir esse caminho evolutivo, de abrir esse espaço de consciência e nos misturarmos ao universo. A gente estava em casa, estava conversando lá com o Enzo, com a Renata, com a Renata principalmente, daquele filme Lucy, né? Entendeu? Desenvolver a inteligência é aquilo. Alcançou 100% da inteligência e se misturou com todas as partículas existentes no universo. Então, quando a gente lança isso, a forma espiritual, você consegue entender que todas as formas, elas criam formas e mudam as formas conforme a sua vontade. O conhecimento que você tem, conforme a predisposição que você tem de usar esse conhecimento em prol de alguma coisa que vai trazer utilidade àqueles que sabem menos. Os que Jesus fala, né? Façam aos outros aquilo que quer que façam para ti. Então, é uma forma de nós redimensionarmos a visão de vida que nós queremos alcançar. É assim que eu penso. Por isso que eu gosto de aprender. É assim que eu gosto de aprender. É assim que eu gosto de aprender. É assim que eu gosto de aprender.